Fala galera do canal, beleza? Eu sou o Alexandre da Uquê Lelê e hoje eu vou passar 12 dicas para você conservar a sua prancha de surf por muito mais tempo. Transporte a sua prancha de surf sempre na capa, de preferência uma capa refletiva. Se a sua prancha de surf tem quilhas removíveis, após a sessão de surf, retire elas para transporte. Isso elimina riscos de quebra de quilha ou dos seus plugs de encaixe. Depois da sessão de surf, quando for retirar as quilhas, não tire elas fazendo este movimento de alavanca, pois estas pontas aqui podem furar a sua prancha. Para transportar a sua prancha de surf em cima do carro, você deve usar um rack de fita como este. Esta é a forma mais segura de você amarrar a sua prancha. E outro detalhe, você não precisa apertar demais o rack de fita, que ele vai amassar as bordas da sua prancha. Ao instalar as quilhas na sua prancha de surf, aperte levemente o parafuso com a chave de quilha. Assim você evita que espane a rosca do plug, espane a cabeça do parafuso ou até mesmo estregue a sua chave de quilha. Nunca deixe sua prancha de surf exposta ao sol, mesmo que esteja na capa refletiva. O calor em excesso, dentro da capa ou dentro do carro, pode regredir o bloco da sua prancha. Guarde a sua prancha de surf longe das pessoas que não conhecem a sua fragilidade. De preferência, guarde ela num suporte de parede como este. Apoie sempre a rabeta da sua prancha em um local macio. Se estiver nas suas mãos, apoie no tênis, no pé ou no chinelo. Quando estiver colocando nylon do leste, evite que ele ultrapasse as extremidades da prancha. Assim você evita que ele corte a rabeta. Ao sair do mar, você deve fazer uma inspeção visual em contato na sua prancha, a fim de que você encontre trincas e fissuras. Se não der para arrumar, você pode usar um daqueles repados rápidos que eu fiz demonstração em vídeos anteriores. Se puder, após a sessão de surf, lave a sua prancha com água doce. Não faça da sua prancha de surf uma prateleira, colocando objetos em cima que possam amassá-la, quebrá-la ou até mesmo empená-la. Bom galera, estas foram as 12 dicas de hoje, que vão fazer a sua prancha de surf durar por muito mais tempo, facilitando até na hora da revenda. Todos os acessórios que mencionei, nós temos aqui na loja e vão estar disponíveis na descrição deste link. Se você tem alguma dica legal que possa acrescentar este vídeo, é só mandar aqui nos comentários. Valeu!